Oh, meu amigo Rick, muito obrigado pela honra que você está me dando de cantar comigo para este povão. Valeu, meu governo, tamo junto e misturado. Luz da minha vida, mulher adorada, dona dos meus beijos. Volte aos meus braços, suplico chorando em nome do amor. Serei seu marido, amante ou escravo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. A noite em meu leito, paixão e despeito me impedem dormir. Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão. Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui. Minha pobre vida, já não tem sentido. Sou barco perdido, num mar de tristeza, sem os beijos seus. Traga-me seu corpo, para os meus abraços. Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Amém, companheiro! Amém, companheiro! Alguém, companheiro! Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. À noite em meu leito, paixão e despeito, me impedem dormir. Por isso eu peço, seu breve regresso, tenha compaixão Oh, serei o homem mais triste da terra, sem você aqui Minha pobre vida, já não tem sentido Sou um barco perdido, no mar de tristeza, sem os beijos céus Traga-me seu corpo, para os meus abraços Mate o meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus Música Música